O sábado foi ainda mais radical para os amantes de Rally. Isso porque Pomerode sediou nesse fim de semana a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2020. As competições que deram início logo pela manhã agitaram moradores que se espalharam pelos cantos da cidade em busca de assistir o show e a emoção trazidos pelo esporte. O pódio da categoria mais forte teve domínio gaúcho. Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmo venceram a etapa com 1 hora, 42 minutos e 41 segundos. Já na categoria Rally 4, Maurício Neves e Leandro Ferrarini completaram o trajeto com 1 hora, 49 minutos e 28 segundos. Para finalizar, a dupla Percy Huthman e Juliano Zerbinato venceram a categoria Rally 5 com 2 horas, 4 minutos e 46 segundos de prova. Sous-titrage ST' 501